Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá trapaceiros e trapaceiras, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de uma mutreta muito louca, pelo mundo das speedruns aí, de um cara que trapaceou bonito, foi pego e está sendo zoado na Interab direto. Pois é, bem eu não preciso dizer que o mundo das speedruns é um bagulho muito competitivo cara, é gente competindo pra caramba nisso aqui. E né, um ou outro vai na tentação e tenta trapacear para ficar na frente do amiguinho e na maioria dos casos eles são pegos. Bem, existem várias formas de trapacear uma speedrun, seja ela você cortando ela em pedaços né, você faz uma parte do jogo, corta e coloca ali dentro do seu game. E assim você pega as melhores partes que você fez mais rápido de cada fase né, e corta formando uma speedrun bem curta, o que não pode ser feito. Ou também em caso de pessoas que usam ROMs modificadas, modificam o jogo para tentar mudar ali chances e algumas coisas. E também né, pode ser pego aí. E tem o caso, que é o caso aqui desse vídeo, que é roubar pedaços de speedruns de outras pessoas, que é a forma mais cara de pau possível. E vamos falar desse cara aqui, inclusive eu estou querendo fazer uns vídeos explicando as speedruns de Super Mario Bros, que eu acho bem legal. Tem várias técnicas muito loucas, se vocês quiserem aí, deixem nos comentários, deixem o like para ajudar, que eu posso vir a fazer um vídeo sobre essas speedruns. E quem sabe de outros jogos também, explicando como elas são feitas, os bugs, as técnicas, que é algo bem interessante. Então antes de começar o vídeo, dê seu like também, e não se esquece, se inscreve no canal aí, e vambora falar desse trapaceiro de plantão. Bem, essa speedrun aí, ela já foi feita há dois anos atrás, mas ela foi descoberta, acredito eu, por esse Carl Jobs, que fez um vídeo explicando e expondo, porque ela é falsa. E bem, o cara que faz essa speedrun, ele pertence ao canal chamado Badabum. Cara, se você entrar nesse canal, eu tomei um susto, porque o canal tem 41 milhões de inscritos. É um dos maiores canais do YouTube, e tipo assim, é um canal latino-americano, e pelo que eu ouvi falar, muita gente comenta que é um canal de clickbait, e faz conteúdo falso às vezes. Foi aquele canal bem genérico aí, pra farmar view o tempo todo, por isso que ele é um canal gigante no YouTube. E cara, o que chamaria atenção mais, né? Pô, uma speedrun de Mario, o speedrun tipo de Mario, Mario é um dos jogos mais famosos que tem. E o cara colocar um título, passando uma speedrun de Mario em 5 minutos, chamaria atenção. E foi exatamente isso o vídeo em questão. E o cara passa o Mario em 5 minutos. O que não é um recorde absurdo, visto que o recorde mundial aí já tá abaixo dos 4 minutos, né? 4 minutos e 55 segundos. E tem uma penca de gente aí, que já fez em 5 minutos também. Com um pouco de treino, uma hora dá pra fazer. Mas, não parece ser o caso aqui. Esse cara, eu acho que não treinou nada. E bem, a gente vai mostrar aqui o que o Carl Jobs mostrou de fake. E depois eu vou deixar aí minha opinião sobre esse caso absurdo. A primeira coisa que, tipo assim, você olhando, é que o cara ele tá com uma pizzazinha ali, uma coquinha ali cheia, né? Colocou um batimento cardíaco, que sinceramente eu nunca vi os caras fazerem isso. E é um batimento cardíaco fake, porque ele fica mudando de 85 pra 89, é tipo um gif. E, ok, tipo, na maioria das speedruns, cara, o cara não tá confortável dessa forma, com uma coquinha, com uma pizza. Porque os recordes aparecem quando o cara menos espera. Então, às vezes ele tá numa live de 3, 4 horas já, tentando bater o recorde, uma hora o recorde vai. E aí não, aí o cara parecia que já tava tudo preparado. Ele já sabia que ia fazer esse recorde, o que é no mínimo estranho. E eu vou censurar o rosto dele, porque o canal é gigante. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa aqui, então é melhor eu precaver, né? Enfim, bem, como se não bastasse, o início da sua speedrun já dedura ele totalmente, pra quem conhece as speedruns de Mario. Isso porque ele começa ali no tempo certinho, já dando um pulo pra trás com o Mario. Algo que é chamado de aceleração rápida, né? Fast acceleration. Porque o Mario, ele começa correndo devagar, e aí ele pega velocidade. Isso daí é clássico do jogo. Mas se você começar o jogo pulando ali de costas, você ganha velocidade muito mais rápido, com a prestação que você ganha tempo. O problema é que nessa parte aqui, né, em específico, isso não pode ser feito pelo controle do Nintendinho, que é o que ele tá usando. Porque a velocidade pra fazer isso é extremamente rápida. E o controle não tem esse tempo de resposta. E, bem, isso aqui mostra que esta parte do vídeo que ele pegou aí, foi feita com uma Tool Assisted Speedrun. Ou TAS, ou TAS, seja lá como você queira chamar isso aí, é simplesmente uma ferramenta em que o cara coloca os comandos do controle, meio que via script, assim. Ele altera os comandos do jogo, como se fosse uma máquina jogando o jogo, né? E aí eles conseguem fazer recordes aí em tempo rápido. Isso daí serve pra diversas propostas. Pra mostrar como o jogo pode ser feito rápido, pra você comparar o seu recorde com esse recorde que é basicamente uma run perfeita, né? Visto que não tem erros, é uma série de comandos sendo feita. Então, tudo indica que ele pegou esse trecho de uma Tool Assisted Speedrun do Mario, fazendo coisas que são meio que humanamente impossíveis de serem feitas. O que já é bizarro por si só, né? Outro detalhe que perceberam, e que eu acho que eu não perceberia, é que ele alterou ali em cima a parte das moedas, pra poder tentar parecer um pouco mais real, né? Porque se ele pegasse o de outra Speedrun, esses números ali em cima iam ficar mudando. O estranho é que ele pega 12 moedas ali, nessa parte que ele desce, e no contador parece que ele pegou 13. É, e se você dá um zoom ali em cima, você vê que aquela parte ali de cima, ela foi editada, ela foi colada por cima. Porque simplesmente o tijolinho, a pontinha do tijolinho ali, tá bem bugada. E o cara passa aí, fazendo o blog do Fagpoll, que é pra você ganhar um pouco mais de tempo, e ele ainda toma uma coquinha pra mostrar que tá mole, né? Tá tranquilo a Speedrun, pega um pedacinho de pizza, só pra poder se amostrar mesmo. Pois é, todo dia acontece, todos os Speedruns fazem isso, só que não, né? E aí ele começa a fase 1, 2 do Mario, e que também ele faz bem direitinho as coisas aqui, o que é bem estranho, né? Porque ele simplesmente pegou de um outro Speedrunner, chamado Dabern, que inclusive é um dos mais famosos Speedruns de Mario Bros, e ele pegou e colocou nessa parte aqui a Speedrun dele como se fosse original, né? E isso pode ser observado por causa da aceleração do Mario, como o Mario tá muito rápido, ocorrem às vezes alguns risquinhos na tela, né? Esses riscos às vezes são meio aleatórios, e eles combinam perfeitamente com os risquinhos da tela do Dabian jogando. Então dá pra ver se colocar lado a lado que é o mesmo vídeo. Então tipo assim, o que ele fez? Ele pegou a borda de cima ali, né? Onde mostra os pontos, as moedas que ele tem, né? Da tua assistência de Speedrun, e a parte de baixo ali que ele tá jogando, ele cortou, né? E colocou a gameplay de outra pessoa, que no caso aqui é do Dabian. Tanto que se você for olhar a barrinha ali em cima, você consegue observar vários objetos passando por ali, que é da gameplay da tua assistência de Speedrun, que foi a parte de cima que ele pegou. E que não combina com a parte de baixo, que é de outra gameplay que ele pegou. Inclusive ali quando o Dabian, ele passa por cima ali pra fazer o warp, você consegue ver o Mario dele passando pela bordinha ali em cima dos pontos. Coisa que não acontece na Speedrun desse cara trapaceiro. E isso pelo fato de que a borda de cima da tua assistência de Speedrun, o Mario, ele passa usando um bugzinho de subpixel, ele passa por dentro dos blocos. Então ele não tá ali em cima, na verdade ele tá ali embaixo. É uma mescla de duas Speedruns. E entre outros trechos, simplesmente ele vai pegando das tuas assistências de Speedruns. Tem uma parte, inclusive, que ele vai comer pizza, e ele não sabe se vai dar tempo ou não, e aí ele meio que desiste. Só que você consegue ver que na hora que o Mario já tá caindo, se jogando pro lado, que é importante nessa fase fazer isso pra ganhar tempo, ele ainda tá voltando a mão pro controle. É, um fantasma tá jogando pra esse cara, com certeza. E numa das partes mais difíceis da Speedrun de Mario, que é o mundo 4-2, ele simplesmente corta a parte de cima ali e coloca com a da tua assistência de Speedrun, pra combinar. Mas, o trecho em específico, ele rouba do Cosmic, que é outro famoso Speedrunner de Mario aí. E se você for ver durante ali, que ele vai fazendo os negócios, além de ser igualzinho do Cosmic, você consegue ver ali em cima, que tá meio bugado, né? Como se fosse realmente cortado. Ele mostra blocos, moedas subindo ali, de outra gameplay, que simplesmente é a gameplay do tua assistência de Speedrun que ele pegou. Ou seja, nenhum trecho em específico daqui, foi ele que jogou pra enganar. Ele misturou dois vídeos, né? Um da tua assistência de Speedrun e outro de outro Speedrunner famoso aí. Na 8.1 também ele usa aí a tua assistência de Speedrun na cara dura, simplesmente porque você vai vendo que o Mario vai andando de costas. Algo que é extremamente difícil ser feito, se não for feito ali com o script da tua assistência de Speedrun. Porque, cara, toda hora que o Mario vai pulando de novo, você tem que apertar os botões muito rápido pra ele pular de costas assim. Realmente, é muito difícil, tanto que nenhum Speedrunner aí do recorde mundial faz isso. Eles jogam na maioria das vezes com o Mario de frente mesmo, porque é complicado, não dá. Enfim, no final aí de todas as fases, simplesmente ele copiou da tua assistência de Speedrun. Nada aqui é dele. E a reação dele ao conseguir é muito fake. Algo curioso, por sinal, aqui, é que ele fez isso aqui em 5 minutos e 12. O que é estranho, porque, cara, ele roubou de uma tua assistência de Speedrun e de dois aí famosos Speedrunners de Mario. Esse tempo dele era pra ser menor. Então, eu vou tentar colocar um cronômetro do lado em relação ao dele. E você vai ver que o cronômetro dele foi desacelerado. Por que que ele fez isso? Se permite que se ele fizesse o recorde em 4 minutos e, sei lá, 50 e poucos segundos, ia ficar muito na cara de pau. Eu acho que a galera descobriu mais rápido. Porque é mais difícil de ser feito. E como ele queria pagar de Speedrunner mais casual, fazendo em 5 minutos, né? Ele aí decidiu mudar esse cronômetro. Muito safadão, muito fake. E o que eu acho dessa bagaça, dessa brincadeira aí? Cara, simplesmente, ele fez isso pra poder ganhar views no Badabum, né? Ele não é... Ele não é do Badabum, se eu não me engano. Ele é um ator que nem joga videogame. Esse cara, depois que eu pesquisei sobre ele. Mas, ele provavelmente foi chamado ali pra fazer uma Speedrun fake. Editaram. Simplesmente pra poder chamar a atenção e ganhar cliques no canal. E isso é bem idiota, né? Porque você engana os seus inscritos. E você poderia fazer, tipo, a IGN faz. A IGN pega, às vezes, um vídeo de um recorde mundial da Speedrun de alguém. E reposta lá. Pede autorização e reposta. Isso daí vai dar view pra IGN, da mesma forma. E vai divulgar o trabalho do streamer, do Speedrunner. Pra que mentir na Speedrun? Pra que ter esse trabalho todo pra fazer isso? Pra ser exposto dessa forma? Ser zoado dessa forma? Por quê? Pois é. Essa é a questão aí. Seu Speedrun, aí, mais fake que nota de 3. E foi bem interessante ver aí esse exposed que esse cara tomou. Porque... Bem feito, né? Espero que isso aí atinja proporções maiores. E a galera fica esperta com esse tipo de canal aí. Safadenho. E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. E deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo explicando, pelo menos, grande parte das coisas que são feitas nas Speedruns de Mario. Viste que eu tô brincando de fazer Speedrun lá. Tô vendo muita live stream de Speedrun de Mario. Então, deixa aí nos comentários. Beleza? É nóis. Beijo, beijo, abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.